Fala pessoal, eu sou André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um clássico da Sessão da Tarde, que é o Grande Dragão Branco, o filme que consagrou o astro belga, o lutador e ex-bailarino Jean-Claude Van Damme, como um dos maiores nomes dos filmes de artes marciais e ação dos anos 80 e 90. Tem muita coisa legal, muita curiosidade para falar sobre esse filme e vocês conferem tudo isso agora. Antes de começar galera, senta o dedo nesse like e se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre a cultura nerd, filmes, séries, quadrinhos, games colecionáveis e tudo que nos une aqui. E se você está vendo esse vídeo exclusivamente no Facebook, eu peço que você entre no YouTube e se inscreva no nosso canal, porque nós estamos migrando para o YouTube, nós estamos tentando crescer o nosso canal no YouTube. Então eu conto com a colaboração e o apoio de todos vocês. Muito bem, vamos lá! O filme O Grande Dragão Branco estreou em 1988 e o Van Damme entrou no projeto logo depois de ele ser demitido das filmagens do filme O Predador, de 87, estrelado pelo ator Arnold Schwarzenegger. O Van Damme já estava há algum tempo tentando emplacar sua carreira em Hollywood, então ele entrou no projeto do Predador para ser o próprio Predador galera. Só que o Van Damme não se deu muito bem nos sets de filmagem, porque ele vestiu uma roupa muito pesada e as filmagens do Predador foram feitas numa selva no México e o calor era infernal. O ator passava simplesmente reclamando o tempo todo e foi desligado do projeto. Você está fechado! Foi então que o próprio ator Arnold Schwarzenegger indicou o mestre, o Stan Winston, para fazer o novo visual do Predador. Então eles tiraram o Van Damme fora do projeto e apresentaram o Predador como nós conhecemos hoje. O Predador anterior do Van Damme tinha uma aparência de inseto e era completamente zoado galera. E foi então que Jean-Claude Van Damme entrou para o elenco de O Grande Dragão Branco, que supostamente conta a história real do militar e lutador Frank Dukes, que no meio de suas missões dava uma escapada para Hong Kong para participar de um torneio mortal chamado Kumite. que reunia os maiores campeões de artes marciais do mundo inteiro. E as coisas não começaram muito fáceis para o Van Damme. O próprio e real Frank Dukes participava diretamente das filmagens do filme. Ele era coreógrafo das lutas e ele também dava pitacos no filme porque a história era baseada numa história dele. E o Frank Dukes já chegou reclamando do porte físico do Van Damme e obrigou o ator a malhar pesado por mais três meses, sendo que o cara já estava gigante. Só que as tretas continuaram galera, inclusive depois que o filme foi lançado. Porque esse filme supostamente conta a história real de Frank Dukes, só que não foi achado nenhum registro desse lutador em Hong Kong. Ele era um militar e inclusive o próprio exército negou que ele tenha participado de comitê e não foi achado nenhuma evidência e nenhum registro da participação de Frank Dukes no comitê. Frank Dukes declarou que foi campeão por cinco anos consecutivos do comitê, acumulando um total de 329 lutas, sendo 56 delas por nocaute galera. E vale lembrar que o comitê não é apenas uma luta. O lutador é obrigado a enfrentar vários adversários até chegar na final do torneio. Frank Dukes também foi desmentido porque ele apresentou um troféu de uma das suas participações no comitê e logo em seguida foi descoberto que esse troféu era completamente fake e que ele havia comprado esse troféu numa loja de penhores dos Estados Unidos. Ainda para promover o filme, Frank Dukes informou que teve que enfrentar Jean-Claude Van Damme, que ele fez um desafio por Van Damme e eles lutaram de verdade no topo de um prédio, num hotel onde eles estavam hospedados para iniciar as filmagens do filme. E o Frank Dukes disse que somente após a luta real dele com Jean-Claude Van Damme que ele aprovou o ator belga para interpretá-lo nesse filme. E história, para boi dormir ou não, a verdade é que o grande dragão branco se tornou muito popular entre os amantes de artes marciais e filmes de ação dos anos 80 e 90. Isso é inegável. Uma outra coisa legal desse filme é que nós temos o consagrado ator, o Forrest Whitaker, no início da sua carreira como um dos militares que persegue o Frank Dukes nas ruas de Hong Kong. No melhor estilo, Tom e Jerry, aquelas perseguições que parecem desenho animado, galera. Outra curiosidade legal é que durante as lutas do comitê, o Frank Dukes enfrenta um lutador chamado Paco, um clássico lutador de Muay Thai e é através desse lutador que nós temos o Muay Thai popularizado no mundo, galera. E o Paco é interpretado pelo Paulo Tocha. É um cara de mãe italiana e pai português que ficou muito clássico nesse filme. Esse cara se tornou um verdadeiro campeão de Muay Thai. Ele alega que durante as filmagens ele teve o nariz quebrado pelo Van Damme e na cena onde eles estão trocando chutes, aquela cena é pancadaria real, galera. Inclusive dá pra perceber o abdômen do lutador inchando conforme o Jean-Claude Van Damme começa a bater nele. E o ator também declarou que essa cena do Paco versus o Frank Dukes foi gravada em dois dias. Um dia era só pra filmar as cenas onde o Frank Dukes atacava e no outro dia as cenas onde o Frank Dukes levava a porrada. E o Paulo Tocha disse que pegava muito leve com o Van Damme e no dia das filmagens do Van Damme bater, o Van Damme bateu pra destruir. Um dos grandes destaques desse filme é o antagonista, o Chong Li, interpretado pelo chinês Bolo Yang. Só que nesse filme ele é coreano. Bolo já era muito popular porque ele participava dos filmes do Bruce Lee, galera. Ele é um cara lendário nos filmes de artes marciais. Inclusive ele repetiu algumas frases dos filmes do Bruce Lee que se tornaram muito populares. Como essa aqui, por exemplo. Muito bom, mas tijolo não revida. O filme fez tanto sucesso que virou inspiração para o jogo Mortal Kombat. Inclusive o Johnny Cage é inspirado no Van Damme. O Johnny Cage é um ator dentro do jogo. Apesar do filme ser um sucesso entre os jovens e fãs de artes marciais, o filme ganhou a framboesa de ouro como um dos piores filmes do ano e uma das piores atuações para Jean-Claude Van Damme. Com a pior revelação do ano. Eu me diverti pra caramba com esse filme. E é um dos filmes clássicos dos anos 80 que eu sempre paro pra assistir aonde estiver passando. E tem que ser com a dublagem clássica, galera. Esse filme é um verdadeiro clássico e nostalgia total dos anos 80. O Grande Dragão Branco também teve duas sequências que não fizeram sucesso e também não contaram com a presença do ator Jean-Claude Van Damme. Essas são as principais curiosidades sobre esse filme. E eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham do filme O Grande Dragão Branco? Deixem também aqui nos comentários qual outro filme clássico vocês querem que eu comente nos próximos vídeos. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho